Oi meus amores, então gente, hoje o vídeo é bem rapidinho, tá? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo, tá? Rápido na gaveta do Luiz, tá? De fraldas. Bom, aqui tem nessas fileiras aqui, né? Nessas duas fileiras, tem as fraldas da Baby Sec, né? Noturna. Aí eu deixo aqui no cantinho a toalhinha uma descida da Hugs, né? Ou as toalhinhas que eu estou utilizando no momento. Por enquanto é só essa, tá? Aí aqui no cantinho, aqui no cantinho eu deixo as pomadas que ele tá usando da Hugs. A Prat Gloss, que a gente pega no posto. E a Nistatina, mais óxido de zinco, que ele tá com diarreia. Então, fica aqui. A gente abriu esse pacote ontem e só tem, se eu não me engano, sete fraldas aqui. Bom, meninas, voltando. De pomada é só isso, tá? Aí aqui tem as fraldas noturnas que eu deixei de lado, tá? Da Pompom. Só pra usar as... Da galinha pintadinha, né? Porque são mais baratas. Então, elas estão aqui porque a gente tá com diarreia. Então, eu tô utilizando tanto pro dia quanto pra noite, tá? Pra segurar mais. Então, fica essa fileira aqui, olha, de fralda Pompom. Aqui tem uma fralda da Natural Baby. Noturno é que depois eu vou gravar a resenha pra vocês. Aí aqui tem um pouquinho de fralda do sítio. E aqui tem só as fraldas do Baby Roger, que são as que eu tô mandando pra creche, tá? Intercalando com essas aqui. Então, gente, essa é a forma que eu arrumo a gaveta, tá? De fraldas do Luiz. Então, é isso, meus amores. Deixa aquela mega curtida. Aquele mega comentário, tá? E se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. E ativa as notificações, tá bom? Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.